Olá, boa tarde. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Sai hoje o resultado do ProUni, o programa Universidade para Todos. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Exatamente. A divulgação dos resultados das inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos, sai hoje. Mais de 214 mil bolsas de estudo, bolsas de ensino em instituições de ensino superior particulares vão ser ofertadas, estão sendo ofertadas nesse primeiro semestre de 2017. O ProUni, a gente lembra, ele oferece oferta bolsas de estudo totais ou parciais em instituições de ensino superior, faculdades e universidades particulares e leva em conta, então, o desempenho do estudante no Enem, o exame nacional do ensino médio e também leva em conta a situação socioeconômica do candidato e da sua família. Todos os detalhes, todas as informações sobre essa seleção estão disponíveis no site do ProUni na internet, no endereço eletrônico siteprouni.mec.gov.br. Bom, Leandro, falando agora da agenda do presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reuniu agora há pouco pela manhã com representantes do Conselho da Abraim, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. E na parte da tarde, Michel Temer anuncia novas medidas para o programa Minha Casa Minha Vida em 2017. Essa cerimônia de anúncio está marcada para as 4 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Leandro, volto com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Falar de economia agora, porque o mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação oficial para este ano. Vou colocar os números aqui no telão, tá aí. Na semana passada, a previsão era que a inflação oficial ficasse em 4,70% e agora a previsão atual é de 4,64%, número que está mais próximo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O mercado reduziu também ligeiramente a previsão do produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. Agora a estimativa é de 0,49%. A taxa Selic se manteve com a mesma previsão da semana passada e permanece em 9,5% ao ano. Lembrando que o Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. E mulheres a partir de 35 anos já devem ficar atentas e fazer a mamografia. O tratamento contra o câncer de mama é oferecido de graça pelo SUS em todo o mundo. A doença é a mais comum entre as mulheres. Mesmo sabendo da importância da prevenção, foram seis anos sem fazer a mamografia. Mas a aposentada Maria Vilani resolveu não adiar mais. Passou pelo médico e foi encaminhada para o exame em um hospital público de São Paulo. Fazendo a mamografia, ela já apresenta alguma coisa, a gente já tem mais uma facilidade de correr atrás para se curar. A gente tem que ter saúde. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e também aqui no Brasil. Responde por cerca de 25% dos novos casos da doença todos os anos. Geralmente raro antes dos 35 anos, acima dessa idade. A incidência aumenta de forma progressiva, principalmente após os 50 anos. Por isso, as autoridades de saúde recomendam e oferecem atenção especial às mulheres dessa faixa etária. O Dia Nacional da Mamografia, celebrado neste domingo, é uma das ações na luta contra o câncer de mama. Segundo os médicos, o exame oferecido pelo SUS em toda a rede pública de saúde é um instrumento indispensável para o diagnóstico e o tratamento da doença. Existe a mamografia de rastreamento, que é aquela mamografia que a paciente vem fazer o exame sem nenhuma queixa. Ela vem fazer porque o médico pediu que ela realize o exame anualmente. E existe a mamografia diagnóstica, quando a paciente vem para realizar o exame, vem realizar o exame com uma queixa clínica, ou seja, um nódulo, ela sente um nódulo. Ou ela percebeu que o mamilo está diferente, que sai um líquido pelo mamilo. Ou ela sentiu uma diferença no tamanho, na temperatura das mamas. Entre o primeiro semestre de 2010 e o mesmo período de 2016, o número de mamografias no Brasil aumentou 37%. Os exames passaram de 1 milhão e 600 mil para 2 milhões e 200 mil. Na faixa etária de maior incidência, entre 50 e 69 anos, o crescimento foi de 64%. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou de janeiro a novembro do ano passado 3 milhões e 700 mil mamografias. Na opinião dos médicos, esse avanço é resultado de campanhas, da oferta do exame pela rede pública e de uma maior conscientização das mulheres. Tem aumentado muito, as pacientes têm muito mais acesso a esse exame. Antes, existem poucos mamógrafos, hoje nós sabemos que os mamógrafos estão muito mais próximos das pacientes. São muitos projetos, são muitos centros de saúde que oferecem o exame de mamografia. Dona Isildinha segue à risca a recomendação médica. Com um pequeno nódulo em uma das mamas, ela está sempre atenta. E com a autoridade de quem há 22 anos faz a mamografia a cada seis meses, a aposentada manda um recado para as mulheres que não estão habituadas ao exame. Que todas as mulheres façam a mamografia, porque é um exame muito importante para nós. Porque depois que estiver grave, não adianta correr. Então vamos correr antes que apareça o pior, né? E olha, o carnaval está chegando. O samba no pé das escolas de samba deixaram a sapucaí e foram recepcionar os turistas que chegam ao Rio de Janeiro. Vamos ver na reportagem de Natália Mello. Rio de Janeiro, terra do sol, do mar e de muito samba no pé. Há poucos dias do carnaval, quem desembarcou no Santos Dumont teve uma surpresinha. Era uma das escolas de samba carioca mais tradicionais, que se apresentava a todo vapor para receber quem vinha de longe. A beija-flor. Juliana veio de Foz do Iguaçu e quando viu a batucada não resistiu. Eu achei ótimo. Eu acho que é um cartão de visitas para o Rio, que está próximo do carnaval. E a gente precisa disso, de alegria, de viver o que é bom, porque essa cidade tem muito a oferecer. E o que aconteceu? Você não resistiu, foi lá para o meio, dançou? Adoro o samba, né? Está no sangue, a gente tem que aproveitar. A festa aqui no Santos Dumont está completa. Tem fascista, casal mestre Sala e porta-bandeira. A apresentação é uma surpresa. Quem praero e as escolas de samba prepararam para dar aos turistas um gostinho do carnaval carioca. A carioca Luisa mora na Itália há mais de 40 anos e não esconde a saudade que sente do samba. Tenho muita saudade do samba. Eu carrego o samba dentro de mim. No dia 10 é a vez da Portela animar os passageiros que vão passar pelo Santos Dumont. Mais uma oportunidade para quem gosta de samba poder ouvir a música e quem sabe arriscar uns passinhos até o carnaval chegar. E olha aí, a Infraero já prepara o aeroporto de Salvador para receber os milhares de passageiros que vão passar lá durante o carnaval deste ano. São mais funcionários da limpeza, ampliação da capacidade do sistema de ar-condicionado e remanejamento de empregados de outros aeroportos. Além de Salvador, outros terminais também vão ter um plano especial para o feriado de carnaval. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus